Eu que habito sob a proteção do Altíssimo, que moro na sombra do Onipotente, digo o Senhor, sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em que eu confio. Ele que me livra do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele me cobre com a sua espuma e sobre suas asas encontrarei refúgio. Sua fidelidade me será um escudo de proteção. Eu não temereis o terror noturno, nem a flecha que voa no outro dia, nem a peste para a praga nas trevas e nem o mal que gaza a meu dia. Cai-me o homem à minha esquerda, der-me a minha direita, eu não sereis atingido. Porém, vereis com meus próprios olhos e contemplarei o castigo dos pecadores, porque o Senhor, meu refúgio, escolheste por auxílio o Altíssimo. Nenhum mal me atingirá, nenhum fragelo chegará à minha casa, porque aos seus anjos ele mandou que me guarde todos os meus caminhos. Ele me sustentará em suas mãos para que não tropece alguma pedra. Sobre serpente viva andareis, calcareis aos pés o leão e o dragão, pois unirá a mim e eu o livrarei e o protegerei, pois conheço o meu nome, quando invocar, atenderei. Na tribulação estarei com ele, rei de livrado e comerei de glória, e serei favorecido por longo dia, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Curta, comente, compartilhe. Esta oração, Salmo 90, é uma oração de confiança na proteção divina. Por isso, reze, meu irmão, esta oração sempre. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso filho Jesus Cristo nos enlumine, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.